Vocês lembram de heróis? Heróis, o archetype lançado na época do GX e que está vivo até hoje, contém aproximadamente mais de 100 monstros. É um dos decks mais icônicos e clássicos da galera, que contém vários monstros, que contém vários heróis, como heróis elementais, heróis do destino, heróis da visão, heróis malignos, heróis mascarados e Neo Espaço. Neo Espaço não conta, Neo Espaço é aquele menino da sala de aula que você esquece que existe. Mas enfim, por que eu estou contando isso tudo? Porque hoje a gente vai fazer, a gente vai buildar heróis. Olá a todos, Tintinplays aqui, é claro. E hoje a gente está aqui com outro vídeo e outro deck profile e hoje, recentemente, no set Burst of Destiny que já passou, eu devia ter cobrido antes, a gente teve novo suporte de herói, principalmente herói do destino. A gente vai ter os novos dois heróis do destino, né? O herói do destino, os dois novos importantes, né? Porque o resto é lixo. O herói do destino, Denier, e uma nova forma de um herói esquecido, o Phoenix Enforcer, que agora vai ser o Destiny Hero Destroy Phoenix Enforcer, que no OCG está causando muito, muito problema, porque ele é, digamos que ele é o Dragão 2. Tudo que tem do Dragão, só que melhor ainda. Mas enfim, se vocês estão gostando da ideia, né? Esse vídeo foi sugerido, né? Pelo um certo indivíduo que fica comentando os meus vídeos, né? É um cara boninho de boa, né? Afinal de contas. Mas então, sem muitas demoras, vamos para os replays e depois o deck profile. Vamos lá! So you have chosen death. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora o novo Destiny Hero O Destiny Hero Denier O Denier Eu vou ter que explicar né O Denier Quando ele é Normal Ou Special Você pode pegar Um Destiny Hero Que ou que você controla Não, ou que você controla não Ou que está banido Ou no seu deck Ou no seu cemitério E bota ele No topo do deck Por exemplo Ele põe um exemplo não O combo em si né A gente usa o Malicious Por caso a gente Esteja num certo ponto A gente usa o Malicious Para invocar o Malicious Daí o Malicious é banido Daí a gente usa o efeito do Denier Para pôr o Malicious de volta no deck Usa o Malicious em campo Para fazer uma jogada Daí a gente usa o efeito Do novo Malicious Que entrou no cemitério Para invocar outro Malicious É muito material É muito fodder Para fazer jogada E o Denier tem outro efeito Se você controla um Destiny Hero Que não seja Destiny Hero Denier No seu campo Ou no seu cemitério Você pode invocar esse card Você pode invocar esse card Do seu cemitério Esse efeito é Uma vez por duelo E eu sei porque Porque todo mundo Se fosse e não fosse Uma vez por duelo Todo mundo ia ficar Infinitamente ropando Malicious Para ter fodder semi-infinito Praticamente Então muito legal da Konami Ter colocado um Monster Duel no card né O Increase Que faz parte do combo Eu já expliquei Agora esse foi todo Os monstros né Do Mendeck Herói Agora a gente tem Hand Traps né 3 Ash Blossom Uma ótima Hand Trap Desse formato Ghost Bell Outra Hand Trap Excelente né No formato Agora as Magias né 2 E Para puxar um E-Hiro Que usualmente vai ser o Stratos né Ou etc Ou Liquid Soldier né Caso a gente precise Usualmente pode ser o Liquid Soldier Um Herói Vive né Para invocar o Stratos Uma Dark Calling Que é a carta Que o Dusted Gold busca Uma Poly Que é uma carta Que o Violon vai buscar Rota Para buscar mais Warriors né Para fazer mais combos Fusão Miraculosa Que é adicionada para um monstro Nesta deck né Que eu vou explicar mais tarde Fusion Destiny A nova Três cópias Da nova carta Que saiu Fusion Destiny né Que funde Qualquer monstro Destiny Hero né Que você Usando os materiais De sua mão Campo Ou deck E heróis gostam Tem bastante interatividade No cemitério né Então você pode usar Monstros de Destiny Hero genéricos né Que eu vou explicar mais tarde Ou outros Destiny Heroes né Como o Dynatag Malicious E o Denier né Para fazer suas plays Três Mask Changes né Porque heróis Máscara é muito fucking broken né Uma Copa do Graves Porque eu quero jogar Yu-Gi-Oh E agora a As três armadilhas né Que é Inflinching Impermanence Para quem notou Hero né Um deck Go Second né Porque Go Second Porque quando você vai Second Você pode ir na fase de batalha Pode matar o oponente Então isso foi o main deck Agora a gente tem o extra deck né A gente vai cobrir o extra deck rapidinho Uma Copa de Evil Hero Malicious Bane O Malicious Bane Ele é o que vai ser invocado Com o Dark Collin né Ele é meio genérico né Ele requer um Evil Hero Que vai ser o Gold E um Level 5 Higher Monster Mas o Malicious Bane Ele não pode ser destruído Por batalha Ou por card effects né Mas ele ainda pode ser selecionado Por efeitos de cards né Então toma cuidado Ele pode destruir todos os monstros Que seu oponente controla E ganhar 200 de ataque Para cada monstro né E ele destrói todos Com menos né Com menos ataque que ele né Ele tem 3 mil Que é excelente E ele pode ter mais né Dependendo do nosso setup Agora a gente tem um Adoração né O Adoração requer dois Heroes né Ele é Hero genérico né Você pode usar uma Poli né Para tirar Heroes indesejáveis no campo né Para fazer plays né O herói mascarado ácido né Que ele tem um combo com outro herói Para limpar o campo inteiro do oponente O novo herói né O herói do destino O Destroyed Phoenix Enforcer Eu vou ter que explicar né Ele requer um nível 6 Ou mais Hero Monster Mais um Destiny Hero Monster Muitos que seu oponente controla Perdem 200 de ataque Para cada card herói No seu cemitério Ponto final Você pode usar cada efeito De Phoenix Enforcer Uma vez por turno Efeito rápido Você pode destruir um card Que você controla E um card E um card no campo Ou seja Isso não seleciona né Caso cards que diz Que não podem ser selecionados né Você pode destruir eles né Usando o Phoenix Enforcer né Ponto final Outro efeito Se esse card é destruído por batalha Ou por efeito de card Com dois pontos né Ative esse efeito Mais dois pontos Invoca especialmente Um herói do destino No seu cemitério Durante a próxima Stand by Phase Isso inclui ele mesmo Porque ele foi invocado propriamente né Usando efeito de sei lá Poly Fusion Destiny e etc Agora a gente tem O Absolute Zero né E pode ser invocado usando A gente pode usar o Liquid Soldier né Para invocar ele Porque o Liquid Soldier Ele é água E requer um hero mais água Daí a gente pode usar Mask Change nele né Para fazer o ácido E já que o Zero foi embora né Ele destrói todos os munos do oponente E quando o ácido bate em campo Ele destrói toda a back row do oponente É um board wipe completo Sem dó Agora a gente tem O herói O herói elementar Sunrise né O Sunrise Ele é Requer dois heroes Com atributos diferentes né Dois Dark Claw né Eu não consegui encaixar espaço Para o terceiro Dark Claw né Mas depende muito do seu gosto né Mas se você quiser Você pode tirar algum herói desnecessário Para pôr o terceiro Dark Claw Ou se você quiser Ou se você quiser perder amigo Joga Dark Claw Turbo É Eu te odeio Um herói do destino perigoso né Ele é super perigoso né A gente toma cuidado com ele Agora os monstros links né O herói extra Dread Dress Mater né Ele é Ele fecha jogos né Ele ganha cinta de ataque para cada hero Com um nome diferente no cemitério E dá piercing damage Unicórnio porque é unicórnio né O herói extra Wonder Driver né Ele reseta uma pole Ele pode resetar Field Destiny Mask Change etc O Cross Crusader né Ele é um enambler né Do nosso combo do Fares né Por isso a gente roda dois né Caso o nosso oponente mata primeiro A gente pode usar o segundo Próximo turno A Anaconda Não para invocar o Dragon dessa vez gente Mas se eu quiser Eu posso pôr o Dragon aqui nesse deck E vai rodar do mesmo jeito Não duvida de mim Mas enfim A Anaconda tá aqui pra gente usar Field Destiny né A hora que quiser Caso a gente não tenha se travado De usar monstros né Herói usando Fares Mas fazer o que né gente Esse foi o deck profile né Eu espero que vocês tenham gostado do deck né A gente usou todos os monstros Todos os heróis né Já feitos né Pra fazer esse deck né Praticamente todo deck de herói Agora usa todos os heróis né Que existem pra ser viável Mas mesmo assim não é tão viável assim Por favor deixe o like Se inscrevam Comente um comentário Que comente né Porque senão É muito feio não comentar Porque se não É um comentário não comentado Então É uma perca E eu espero ver vocês no próximo vídeo Um abraço Um beijo E tchau